Salve, salve rapaziada, eu mesmo, Johnny MC, pega a visão Saiu um som aqui, tá ligado, no canal 03 Midas 03 Midas, que outro, direção, arroba, Breno Calixto Já marcou logo pra vocês procurarem no Instagram, tá ligado Produção LC, vamos ver como é que tá esse bagulho aqui Fé em Deus, Felipe fecha a janela por causa do som lá de fora, entendeu Esses vizinhos são tudo mandados, só faz o olho de quando eu vou gravar 3, 2, 1, fé O que é que é a tradução do meu agulho A gente já pode ir É que você tá na música do Muita música Ai, então nesse todo clandestino eu destino é pra aqui É engraçado É engraçado É engraçado É engraçado Não quero nenhum pobre ficar rico 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 Pareço um pouco clandestino É pra quem outro, é que onde passa tem um trem, sou eu Pra quem quer ter staff é do outro Pra quem quer ter staff é do seu Pra quem quer ter staff é do seu Me assiste um bandido nessas áreas Sem ser não cortamos com essas caras Lutando peças no IP essas raras Tipo sem ser automático que é na sala Quanto mais dinheiro não é problema, quanto mais problema menos bala Quanto mais eu tranco ele fala Quanto mais eu tranco ele fala Se eu faço ele desenho pro resto cala Eu tipo pra eles Se eu faço ele desenho pro resto cala Pra pé ereto Não vai ter staff é do seu Não vai ter staff é do seu Cê não quero ver o livro Cê não tem noção do que a vitória é do seu Cê não quer cruzar o mesmo caminho Não quer ser ferido por homem ferido Cê não quer trompar na madruga só assim Tipo eu e tu ou a vazia Deus assiste tu rezando pra ver se ele existe Se tem chance de correr não existe Não tem chance pra trocar no sismo Cê não tem noção do que a vitória Tô nesse, eu vou clandestino de China pra aqui É que eu não te passa em três Pra quem quer testáfia dos outros Pra quem quer testáfia dos outros Tô nesse, eu vou clandestino de China pra aqui É que nós tu passes um três Pra quem quer testáfia dos outros Não quer ver o meu pobre ficar olho Não quero ver meu pobre ficar rico E pareça o ponto clandestino de China pra quem o outro É de Rote Passos e um trânsito Pra quem quer estáfica do Souto Pra quem quer testafica do Sul Não quero meu pobre ficar rico Não quero meu pobre ficar rico Fica rico, fica rico Não quero meu pobre ficar rico Não quero meu pobre ficar rico Não quero meu pobre ficar rico Muito doido A entrava é um bagulho muito doido, né, cara? O bagulho é muito louco de ficar na cabeça, tá ligado? Caralho O bagulho é muito louco Tá espantudo, tá espantudo Esse cara já é muito louco Um diamantes vermelho Um ano mais eu já mandarei Um diamantes vendendo Eu só queria um rolin Um diamantes vermelho Um diamantes vermelho Um tom do blog 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 Tá ligado? Mas pra quem curte trap Veja o trap Veja o que vocês acharam, tá ligado? A música eu achei mais ou menos Eu gostei do beat Ficou na cabeça aquele bagulho Não quero meu pobre ficar rico Essa porra é muito engraçada Roupou meu mano Máximo respeito Tá ligado? O som ficou mais ou menos pra mim Tá ligado? Veja o som Veja o que vocês acharam De um MC T